Olá pessoal, sejam super bem-vindos ao canal Suérez, o canal que inspira beleza além da estética, meu nome é Mariana E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um diário do Projeto 333 Mas se você gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha pra eu saber Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, não esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade E sobre o Projeto 333, já tem alguns vídeos aqui no canal O primeiro deles eu falo um pouquinho sobre como é o projeto e o que que entra, quais peças que entram e quais peças que não entram O segundo vídeo eu compartilho um pouquinho sobre como foi que eu escolhi as peças que ficariam Como foi diminuir um pouquinho aí o meu guarda-roupa E no terceiro eu já compartilhei com vocês um pouquinho mais de quais peças ficariam, né Quais peças eu escolhi, quais foram as minhas escolhas, as primeiras escolhas ali pra iniciar todo esse processo No quarto vídeo eu compartilhei com vocês um pouquinho sobre como foram ali duas semanas já durante esse processo E hoje eu quero compartilhar com vocês um mês e meio de como foi aí estar no Projeto 333 Conte um pouco sobre a sua experiência nesses dias E a primeira coisa que eu compartilho com vocês nesse diário é como foram ali os meus dias Durante esse processo aí, quais foram as minhas escolhas, o que foi difícil, o que foi fácil Enfim, eu vou colocar pra vocês aí basicamente os looks, mas ali nas duas primeiras semanas, né, desse diário Eu senti uma dificuldade ainda de encontrar peças que se adequassem ao clima, né, esse clima Como eu fiz no finalzinho do verão já entrando no outono Eu senti que em alguns momentos eu fiquei com frio, em alguns momentos eu fiquei com mais calor Porque eu olhava assim, eu achava que aquela peça ia suprir a minha necessidade, né, de dia a dia Mas às vezes ela não suprir, então chegou um momento que tipo, mais uma vez, choveu e assim Eu entrei no ônibus encharcada com frio, entendeu, porque aquela roupa não atendia as minhas necessidades Então vocês vão ver aí umas combinações tipo, com a minha camisa quadricular, com essa minha camisa mesmo Mas foi porque, foi isso, foi um dia que choveu, aí eu só tinha aquela camisa na bolsa E eu não tinha escolhido outro casaco, então foi até por isso que eu fiz outras trocas durante esse mês aí Eu tive que fazer mais trocas porque, pela necessidade mesmo, porque eu vi que eu tinha escolhido Como eu escolhi poucos casacos, eu até substituí, né, no vídeo passado eu substituí Mas não foi suficiente porque ele não esquentava tanto o quanto eu precisava Tipo, se eu tivesse molhado, enfim, eu acabei fazendo, não fazendo escolhas tão eficientes ali pra casaco Aconteceu a mesma coisa, com a bolsa e pra eu sair da minha zona de conforto Com a mochila foi muito, muito, muito difícil Eu acho que eu só consegui sair tipo, no finalzinho desse diário Que eu consegui entender qual seria a minha necessidade de frio, vamos dizer assim Que pra mim uma camiseta e um vestido estaria ok e estaria apresentável, vamos dizer assim, em termos de estilo E eu não passaria frio, passaria menos frio do que com aquela camisa mesmo Mesmo ela tendo a manga comprida, eu achei que pra mim foi mais eficiente usar camiseta E na questão da bolsa, talvez eu escolha daqui pra frente, quando eu for comprar Talvez eu escolha uma bolsa que eu consiga colocar papéis, mas que ela esteja mais arrumadinha De acordo com o estilo que eu tô usando e que eu me proponho a estar E quantos itens você usou no período desse diário? Então eu vou colocar aí na tela pra vocês, da outra vez eu usei 16 itens Então foi bastante coisa, eu pensei que eu fosse usar menos Então eu errei em algumas coisas, mas não errei tanto Você sentiu falta de algo? Bolsa e casaco ali foram as coisas que eu mais senti falta Porque eu continuei sentindo falta, apesar de ter trocado Eu percebi que casaco é uma coisa que eu ainda tenho que me adaptar Talvez eu não esteja com os casacos mais adequados pro meu estilo Então talvez são peças ali que eu vou ter que dar uma ajustada ali Pra entender o que vai funcionar pra mim Porque ou eu tenho casacos que são mais assim, inverno e não é tão inverno Rio de Janeiro Ou eu tenho casacos que não esquentam... Ou eu tenho camisas, enfim, que não esquentam tanto assim E aí o ex-noar-condicionado dá aquele... Você poderia ter acrescentado mais itens nos seus looks? Sim, com certeza, eu acho que a gente sempre pode acrescentar mais itens nos looks E foi uma coisa que eu tentei priorizar Em algumas trocas eu percebi que eu não tava usando algumas roupas Então eu acabei tirando essas roupas pra acrescentar acessórios Então ali eu entendi que eu precisava de um pouquinho mais de acessórios Então coloquei um lenço ali, que era uma troca que eu queria fazer e tal Coloquei mais pulseiras, mais colares, enfim Tirei aquelas peças que eu não tava usando E coloquei mais alguns acessórios Pra dar aquela complementada nos meus looks do dia a dia Saiu da zona de conforto? Eu acho que quando a gente se propõe ao Projeto 333 A gente tem que estar disposto, né? A sair da zona de conforto E eu acho que usar a bolsa branca ali no meu dia a dia Me tira completamente da zona de conforto Porque, tipo, não é aquela... Ela é a minha bolsa favorita E ao mesmo tempo, quando eu tô com a mochila Eu sei que não vai sujar Então eu posso colocar em qualquer lugar e tudo bem A bolsa não A bolsa branca, ela já te exige um cuidado maior Você não vai sair por aí, entendeu? Jogando a bolsa, enfim Ela te exige ali uma atenção Qual foi ou quais foram as suas peças mais usadas? Eu acho que sem dúvidas os vestidos O preto, o bege e o rosa Porque eu percebi que eu gosto muito de usar eles no dia a dia Eu acho que eles transmitem aquilo que eu quero passar Então combinações ali com eles foram incríveis, assim Foram muito... Foram, assim, me representaram muito E o All Star, eu acho que ele continuou ali invicto Eu acho que se eu não usei ele em todos os dias Eu for, sei lá, dois ou três dias que eu não usei o All Star Então, os vestidos e o All Star ali Eu acho que vieram nesse um mês aí disparado No que você mais acertou? Eu acho que no finalzinho dessa semana Eu passei a acertar um pouquinho mais Em termos de sentir frio e sentir calor Que foi quando eu coloquei as camisas brancas Eu acho que a camisa branca foi uma peça, assim, que eu acertei bastante Quando eu coloquei embaixo do vestido Eu entendi que era aquele não passar frio Ou aquele não passar calor Que eu gostaria, pelo menos pra essa meia estação aí Então foi uma peça, assim, que eu acertei bastante Foi a camisa branca O All Star, eu acho que continuou ali Acertando muito e tal nele Uma coisa que eu senti é que talvez eu precise de dois Porque, por exemplo, quando chovia Se o All Star molhava e eu tinha que sair com ele no outro dia Aí ficava aquela coisa de... E como choveu muito no Rio de Janeiro Esse último mês aí que vocês têm acompanhado, né? Tudo que rolou aqui no Rio Como choveu bastante Tinham dias que não tinha como eu não sair de tênis Tive que sair com o tênis molhado Então não foi uma coisa legal Então talvez é uma coisa aí que a gente vá ajustando com o tempo No que você mais errou? Sem dúvida nenhuma, casacos Eu continuei errando, errando muito Então é uma coisa que eu preciso repensar É uma coisa que eu já entendi que Pelo menos pro outono Eu preciso repensar Ou adquirir outras peças Eu não sei ainda o que eu vou fazer Mesmo porque eu preciso resolver ainda as questões Dessas peças que eu tenho Então durante esse um ano ainda Eu tenho que repensar No que eu vou fazer com os casacos Mas a princípio os casacos têm sido assim A coisa que eu tenho mais errada no momento Qual peça mais te surpreendeu? Sem dúvida nenhuma A camisa branca A camisa branca que é aquela coisa básica Que é aquela coisa do dia a dia Mas como ela é grossinha, né? Ela te dá um conforto maior E essa ideia da sobreposição Eu acho que funcionou muito, muito, muito bem Na questão do frio Então com certeza A camisa branca Eu acho que as peças brancas Têm me surpreendido muito Muito, muito, muito mesmo Nesse projeto 333 Você ganhou alguma coisa? Então dessa vez eu não ganhei nada Mas eu tô com uma sacola enorme aqui De produtos acabados Que eu vou gravar pra vocês em breve Se arrependeu de algo Assim, como eu tava nesse processo de me desfazer dos livros Eu entendi o quanto eu demoraria pra me desfazer de cada coisa que eu adquirisse Então ir ali a três bibliotecas diferentes Passar em vários cebos E entender que aquilo talvez não tivesse valor nenhum pra ninguém Foi um choque Não foi de se arrepender Porque, sei lá Não aproveitei as peças e tal Eu acho que eu aproveitei O que elas tinham pra me oferecer Mas entender que talvez Eu pudesse ter usado Esse dinheiro pra outra coisa Porque eu não precisava de tantas peças assim Mas a gente tem tanta cultura A cultura da falta Do vai faltar Você vai passar isso, passar aquilo Que você acaba sempre Tentando se prevenir Tentando se prevenir E ficando com medo Do que pode acontecer Que você, assim Meio que involuntariamente Consome coisas que você não precisa Porque você tá com medo de que aquilo falte Sempre que tá faltando Tá faltando Então ganhar essa liberdade ao mesmo tempo Me arrepender de algumas peças que eu comprei Ao mesmo tempo Ganhar essa liberdade De poder usar as peças que eu mais gosto Foi ali o meio termo Vamos dizer assim Quer trocar alguma peça? Então eu vou retirar calça jeans estampada A saia preta de linho Esse vestido comprido Beige E esse vestido aqui Com bolsos de estrado E no lugar dessas peças Eu vou colocar esse casaco aqui Príncipe de Gales Esse conjunto, né De choker e pulseira Com pérolas assimétricas E esse lenço O que mais mudou na sua vida? E muita, muita, muita coisa mudou Acho que Detalhes Eu continuo falando dos detalhes A mesma coisa que eu falei no vídeo passado É de estar mais atenta aos detalhes E com certeza eu acho que Diminuir a bagunça Diminuir o tempo que eu passo me arrumando Me dar mais tempo pra ter qualidade De chegar aqui De tipo Não botar maquiagem nenhuma Mas De estar bem com um batom e um rímel É Arrumar Eu tive mais tempo pra arrumar Não só minhas coisas Mas arrumar As coisas que não são só minhas Lá embaixo Em toda casa, né Fazer essa movimentação maior ali É Ao meu redor Vamos dizer assim Eu acho que como pessoa Eu comecei a me expressar mais Expressar as minhas ideias É Eu passei a chegar no horário Mesmo dormindo um pouco mais, né Porque as vezes a gente tá muito cansada A gente dorme um pouco mais Mas mesmo assim Eu passei a cumprir mais os horários Porque eu sabia exatamente onde estavam as coisas Eu passei a cuidar mais de mim Então tipo Cremes que eu já não usava mais Tipo O tempo que você tem pra Tipo Passar o hidratante Passar uma máscara facial É Cuidar das unhas Um tempo que Era um tempo que eu já não Que eu achava que eu não tinha mais Mas era um tempo que eu percebi Que tava sendo roubado ali Por coisas que não É Não eram tão significativas pra mim Não que Ah, eu só vou andar com unha pintada Mas Aquela unha cortada, né Passar ali uma base Uma coisa bem simples Mas De tá Pensando um pouquinho mais em mim Aquela Existiu, né Um boom ali É No meu processo produtivo Que eu tô rendendo muito Muito, muito mais Do que eu rendia Há um mês e meio atrás Então É Foi algo que Eu tava buscando E que eu realmente precisava Então Se muita coisa mudou Sim Eu acho que Quando eu terminar O último O último diário Vai ao ar no fim, né Daqui a um mês e meio No fim do processo todo E vocês vão perceber Que eu acho que Até o estilo dos meus vídeos Vão mudar bastante Eu vou produzir vídeos mais longos E com um pouquinho mais de conteúdo Pra vocês Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Compartilhe com os amigos Com as amigas Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau